em Mindfulness, né, então sou terapeuta Mindful, e sou professora do Centro Universitário Fasex, né, com muita honra, com muito orgulho, há quase 20 anos, eu faço questão de dizer isso, quase 20 anos, né, fechando uma gestalte, como os alunos e psicólogos presentes entendem bem, né, essa terminologia, quase fechando aí uma gestalte, né, uma segunda década. Então, para mim é um imenso prazer estar com vocês aqui, e vamos à prática, né, não deixar de blá blá blá. Então, nesse momento, eu peço que vocês possam, quem não desativou ainda o microfone, que possa desativá-lo, e de preferência que use os fones de ouvido. A qualidade, né, do que vocês vão ouvir, vai ser melhor, na minha voz, tá certo? Então, eu vou dar um tempinho pra que vocês possam fazer isso, né, alguns segundos. E dizer que, lembrar, na verdade, que na semana passada, nós fizemos uma prática de Mindfulness, ou atenção plena, chamada Body Scan, ou seja, escaneamento corporal, que consiste em ter atenção plena a cada parte do nosso corpo, incluindo sempre a respiração, que são as duas âncoras que fazem parte das práticas de Mindfulness, certo? Olá, boa tarde, Karen. Então, nós vamos já iniciar hoje a uma outra prática formal, porque existem as práticas informais, e depois a gente pode falar sobre isso. Então, essa outra prática formal se chama Três Passos, né? Então, esses Três Passos, ela é uma prática, digamos assim, um pouco mais curta e simples. Claro que eu vou tentar prolongá-la um pouquinho mais, né, pra que a gente possa vivenciá-la de uma maneira mais sem pressa, né? Mas ela pode ser adaptada a diversas situações, momentos do dia a dia de vocês. Então, ela é bem oportuna pra que seja aplicada no dia a dia, no cotidiano mesmo, tá bom? E aí, eu gostaria, convido vocês, só mais uma vez, gente, enfatizando a importância de desabilitar os microfones, tá bom? Colocar o fone de ouvido, se possível. E convido-os, então, agora, a se acomodar onde vocês estão, tá bom? Eu acredito que a maioria de vocês vai estar sentado, então eu vou conduzir essa prática como se vocês estivessem sentados. Peço, então, né, convido-os, então, a fechar os olhos, sentindo bem o corpo de vocês, nesse lugar onde você está agora, tentando acomodá-lo da melhor forma possível, porém, deixando a sua coluna alinhada. Ela não vai ficar tensa, ela vai ficar ereta, mas relaxada. Então, de olhos fechados, observe se a sua coluna está bem alinhada. Sinta os seus pés no chão, de preferência, tira os sapatos pra senti-los no chão. Devagar. Comece a prestar atenção, primeiro, no ambiente. Sempre de olhos fechados. Neste lugar, neste ambiente onde você está agora, observe os sonhos. Tem alguém que não desabilitou o microfone, eu peço que gentilmente faça isso. Preferência, coloque o fone. Então, traga a sua atenção para os sons neste ambiente. Esteja atento agora a cada som que você consegue ouvir neste momento. Aos poucos, observe também os cheiros, o cheiro que predomina neste lugar onde você está agora. Leve a sua atenção suavemente para a temperatura do ambiente onde você está. Então, sinta a temperatura. e aos pouquinhos vai levando a sua atenção para o seu corpo. Então, observe o contato da sua roupa com a sua pele. Observe as sensações do seu corpo como um todo. Observe que partes do seu corpo estão em contato com este lugar onde você está sentado ou deitado e que partes do seu corpo não estão em contato com este lugar com este assento ou com esta esta cama ou tapete enfim. Observe mais uma vez o contato dos seus pés com o chão. e fique atento agora a alguma sensação agradável ou desagradável que sentia em seu corpo. Se abra para perceber observe as sensações que estão presentes e observe se elas vão mudando com o tempo. E aí suavemente vá trazendo a sua atenção para o que acontece dentro de você a sua experiência interna. se pergunte mentalmente o que acontece dentro de mim agora que pensamentos passam por minha cabeça neste momento que sentimentos ou emoções estão surgindo agora. Seja um observador de você mesmo aberto sem julgamentos ou críticas e esteja consciente da sua experiência de forma global neste momento. observe todas as sensações e emoções que aparecem sejam elas agradáveis ou desagradáveis mas não envolva-se com elas não se prenda a elas apenas note se estão presentes e se mudam com o tempo e agora volte a dirigir a sua atenção para as suas sensações físicas e traga para a sua respiração nós sempre respiramos é claro mas muito pouco de forma consciente então observe de perto a sensação de trazer o ar e de deixar o ar sair esteja atento a este movimento no seu tórax e na sua barriga logo abaixo do umbigo apenas observe esse movimento sem tentar modificá-lo seja ele como for se aparecer algum pensamento ou emoção deixe-os passar e volte a sua respiração e siga assim por mais alguns instantes agora esteja consciente do que acontece dentro do seu corpo aos poucos está deixando que essa consciência ou seja está levando a sua atenção do seu corpo do que acontece dentro dele para todo o seu corpo a parte exterior também expanda essa atenção e depois conduza a sua atenção e olhos fechados para o lugar em que você está pode-se incluir também todas as pessoas que se encontram neste momento fazendo fazendo essa prática sinta-se unido identificado com elas de algum modo é o mesmo propósito a mesma intenção e permaneça com essa sensação por alguns segundos aos poucos conecte-se também com as pessoas que fazem parte da sua cidade desta cidade onde todos moramos gradativamente entre em conexão também com seu país com nosso país e aos poucos com todo o planeta sinta-se unido a todas as pessoas que vivem em nosso planeta e em todo o cosmos permaneça nessa sensação por alguns segundos e aos poucos traga sua atenção para o corpo como um todo incluindo a sua postura a sua expressão facial e quando for o seu tempo no seu ritmo vá abrindo os olhos se tiver vontade faça um movimento movimento seja um espreguiçar seja um alongamento mude de posição se o seu corpo pedir vá abrindo os olhos retomando esse contato comigo mas ainda conectado com as sensações sensações da prática essa prática se chama três passos e este é um momento agora que nós podemos compartilhar um pouco as experiências como foi para vocês o que observaram só um pouquinho muito relaxante Anelita seja bem-vinda Anelita Camila queria gravar minha voz Camila já ouvi isso algumas vezes e acho muito bom quando eu ouço obrigada na verdade eu já gravei para alguns pacientes uma prática de mindfulness para nesse momento nesse período de isolamento social eles poderem fazer foi bem bacana Lorena que sensação maravilhosa boa tarde Anny Camila muito tranquila dizem que é Emília foi ótima Nadalva quero mais oi mãe seja bem-vinda Marcela muito relaxante Anny uma sensação de tranquilidade Josileide muito bom certo Elida estou bem emotiva hoje acho tão bom esse momento que a senhora tirou para oferecer que bom é um momento que você está se permitindo eu estou aqui só facilitando mas a permissão é sua senão você não estaria aqui e como é bom a gente se permitir viver coisas para a gente tirar um tempo para a gente dar uma pausa para cultivar o bem-estar o autocuidado parabéns a quem está aqui Davi muito bom oi Davi Juliana acho maravilhoso a prática de Mindfulness é muito transformadora Juliana e não sei se você já buscou pesquisar sobre as mudanças que existem as transformações em vários contextos em vários temas com várias questões a prática de Mindfulness ela pode ser aplicada em uma ampla variedade de situações e contextos principalmente ansiedade estresse depressão dor crônica mas se aplica a muitos outros contextos como já falei na semana passada preparação de atletas preparação para concursos exames na saúde pública pode ser feita em grupo individualmente eu fiz a capacitação em estratégias clínicas de intervenção clínica baseada em Mindfulness então eu aplico também no consultório na minha prática como psicoterapeuta é muito enriquecedor no meu autocuidado na minha preparação também para atuar então de fato as pesquisas mostram uma prática que está bem fundamentada na neurociência tem a USP a USP a USP várias instituições em São Paulo estão assim bem à frente com pesquisas bem avançadas o Reino Unido vários países aí afora tem se dedicado bastante a pesquisas com Mindfulness e os benefícios são inúmeros mas como eu já falei aqui antes a gente precisa de algum modo ter a intenção não a gente precisa totalmente ter a intenção mas ter mais do que isso precisa ter é precisa praticar precisa ter a disponibilidade de exercitá-la mas existem as práticas informais também que eu vou falar já já delas tá bom que pra algumas pessoas é mais fácil do que parar e sentar ou deitar e ficar realizando né esses exercícios Karen Alves bem diferente que bom né você se abriu ao novo e isso é muito positivo tem a ver com uma das atitudes das práticas informais de Mindfulness que é mente de principiante né que é uma atitude que é justamente dessa disso que você comentou na verdade quem tá aqui pela primeira vez já tem uma mente de principiante quem veio antes também teve exercitou aliás a mente de principiante que é essa abertura ao novo que é você poder também vivenciar algo que você já conhece como se fosse a primeira vez tá certo então são essas duas situações e o Uli o momento em que eu estava precisando tem sido dias muito estressantes é verdade Uli mas é possível né trazer mudar um pouquinho essa situação trazer mais leveza né a esses dias é Catayana faz Marcela sua avó já dá uma acalmada muito bom Carlos creio que grande parte da população sofre de ansiedade sem dúvida Carlos assim sendo as pessoas tornam-se impacientes diante de certas circunstâncias Carlos trouxe uma palavra bem importante impaciência não é que hoje a gente vai falar um pouco sobre uma outra atitude mindfulness que é a paciência muito importante isso já já a gente conversa a respeito é Alane muito bom Regiane excelente professora obrigada meninas Suzy Suzy Meire muito bom Joel é uma transmissão de paz e sua voz é a calma maravilhoso Vertum verdade é calma mesmo que bom Michele excelente Juliana acho super interessante faço a prática de forma amadora sim ótimo estou tentando a yoga e acho lindo Zazen mas voltado para o lado espiritual sim pode ser muito obrigada professora amei que bom pois é embora mindfulness não esteja ligado a nenhuma religião específica é uma prática laica é secular vem lá do zenbudismo mas ao chegar no ocidente e ser trazida por John Kabat-Zinn que criou um programa de redução do estresse baseado em mindfulness tem inúmeros livros publicados esse aqui bem fininho como vocês veem para dizer o livro dele vivendo a catástrofe total ele cortou digamos assim os laços dessa prática com a tradição budista tá certo então ela é laica mas para algumas pessoas pode ser que faça sentido mesmo atrelar a espiritualidade enfim e no sentido mais amplo a gente pode entender dessa forma também muitas práticas que a gente realiza não só mindfulness então yoga é uma forma também da gente trazer a nossa atenção para o momento presente para o que acontece com a gente a cada momento eu também pratico yoga mindfulness inclusive tem algumas posições que são da Hatha Yoga que é a modalidade de yoga que eu pratico então é outra assim elas tem uma ligação né existe uma não é a mesma coisa cada uma tem posturas diferentes tem uma filosofia diferente um embasamento diferente mas elas tem muitos pontos em comum né pontos de encontro mesmo tá certo Carlos o momento atual requer dedicação por parte de todos para atividades como essa é isso essa dedicação e até que ponto a gente está disponível né para isso tantas coisas exteriores nos chamam né chamam a nossa atenção requerem da gente dedicação tempo esforço empenho e se a gente vai fazendo tudo isso sem cuidar de nós mesmos né a tendência que a gente aos poucos vá adoecendo vá se distanciando né de quem nós somos os nossos valores é a gente vai a tendência que a gente vai é perdendo a capacidade de se autorregular de olhar para a gente de saber quais são as nossas necessidades é o que é importante para a gente buscar atender né a essas necessidades a esses enfim aos nossos desejos alcançar os nossos objetivos José Leide ótima sensação obrigada por dividir conosco essa sensação quero muito saber mais sobre mindfulness vamos sim fazer um curso depois um grupo de estudo a gente sabe que tem essa abertura né José Leide tem essa proposta aliás Oi boa tarde M Silva Maria acho que sim Matheus acho maravilhosa a prática desde que você trouxe na optativa desafios de psicólogo na contemporaneidade que bom Matheus que tal se aprofundar um pouco mais então são muitos estímulos M Silva isso são nos chamando sempre para o fazer né para fora da gente nos conectando muito pouco com nossas sensações com a nossa experiência interior Ah M de Mica Edson Oi Mica Edson seja bem vindo Regina Mica Edson aqui gostaria de saber se essa live fica gravada nunca usei xiappi xiappi eu vou ter que me informar tá bom ela tá sendo gravada assim vou ver como é que ela pode estar disponível e depois eu posso informar bom pessoal então eu gostaria nesse momento de lembrá-los que na semana passada eu falei um pouquinho das práticas informais de mindfulness e algumas delas se baseiam em atitudes elas se baseiam na verdade todas em atitudes existem várias atitudes mindfulness uma delas é o não julgamento como assim Ana Regina o não julgamento é justamente a gente poder se observar observar os momentos em que a gente se julga não é lutar contra os julgamentos que nós tendemos a fazer o tempo inteiro sobre o que a gente faz uma decisão que a gente tomou uma coisa que devia ter sido feita de outra forma ou sobre tal pessoa né que não agiu como a gente gostaria que falou tal coisa que a gente não gostou isso foi feio isso é feio é bonito é errado é certo é bom é mal e assim sucessivamente essa é uma das formas de a nossa mente funcionar né são pensamentos né que nos levam a julgar tanto a nós mesmos como os outros e muitas vezes de maneira bem cruel né de maneira excessiva de maneira realmente a nos conectar fazer nos conectar com emoções negativas que não vão nos ajudar a compreender né a aceitar e analisar o que aconteceu sendo bondosos conosco né tendo compaixão né não julgamento implica também na autocompaixão na compaixão em relação aos outros está certo então eu pedi para que vocês pudessem né quem esteve segunda passada aqui observar os momentos em que vocês julgavam talvez poder dizer a si mesmo questionar né se realmente era necessário esse julgamento mas nunca julgando o fato de terem julgado porque senão isso iria complicar muito a nossa vida né ah eu julguei então não devia ter julgado então você já está fazendo um julgamento do julgamento que você fez então simplesmente observar né é sem trazer sentimento de culpa sem se martirizar ou coisa parecida e aí eu queria saber se alguém fez e como foi se alguém poderia compartilhar né fiquem abertos tá bom antes da gente falar da próxima atitude alguém fez lembrou de fazer lembrou de pensar de se observar né nessas situações e seus pensamentos julgadores Josileide sim que bom Josileide ok então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra atitude que é a paciência Carlos trouxe a impaciência né como fazendo parte desse contexto e ela digamos assim tem muito a ver realmente com a ansiedade né como de algum modo ele deixou claro né e o que seria então gente né a paciência essa é uma palavra muito importante né ter paciência é uma forma de sabedoria não é paciência tem a ver com calma paciência tem a ver com tranquilidade com ser tolerante né a gente não consegue ser paciente o tempo inteiro e nem é esse o objetivo né a intenção é que a gente possa observar o que é que situações me deixa impaciente ou que coisa eu posso realizar que eu me percebo tendo mais paciência com qual pessoa eu me sinto geralmente impaciente né isso não quer dizer necessariamente que a culpa é dela ou sua não consiste nisso consiste apenas em reconhecer reconhecer quando eu sou paciente reconhecer quando eu sou impaciente é poder observar se o que eu estou fazendo em um determinado momento é algo que desperta em mim a sensação o sentimento de impaciência ou o contrário ou se eu me sinto tranquilo calmo é observar quantas vezes né eu me pego sendo intolerante comigo em vez de paciente às vezes é mais fácil a gente ser paciente com o outro do que com nós mesmos então é essa auto-observação relacionada a paciência essa essa atitude que a pessoa que a exercita que exercita com mais frequência a paciência demonstra que compreende e aceita o tempo de cada coisa acontecer é aquela história pra tudo existe um tempo tem um livro inclusive muito legal cujo título é não apresse o rio ele corre sozinho aí vamos lembrar da historinha da borboleta né que tá lá no seu casulo se preparando pra bater as asas sair e bater as asas e seguir a sua vida né se chega alguém apressa esse processo isso não vai ser bom pra borboleta então assim como a borboleta tem o seu tempo né né de virar borboleta tudo na vida também nós temos o nosso ritmo as coisas né tem o ritmo delas então é a gente poder ter essa né essa essa observação e poder deixar que isso aconteça que as coisas aconteçam no seu tempo então a prática de manifunes né é uma forma também da gente cultivar a paciência né conosco mesmos com nós mesmos então através da respiração da atenção ao corpo a gente pode ali se sentir impaciente querer sair querer terminar logo não aguentar então se a gente tem a intenção né de realmente fazer com que isso se torne uma rotina na nossa vida a gente vai aprendendo aos poucos a ser intolerante através da prática de mindfulness e sim e podendo experimentar isso em nós a gente tende também a levar isso pra outras situações da nossa vida né e nós só temos a ganhar com isso porque o que não depende da gente né a gente não deve estar lutando contra isso né e é bem essa a intenção do exercício da paciência e aí ao longo dessa semana eu convido vocês né a prestarem atenção como eu já falei as situações atividades até contato com pessoas né com as quais você se sente as quais você se sente paciente menos paciente intolerante agitado entende então é é uma forma de vocês puderem se auto-observar ao longo desta semana alguém quer fazer algum comentário alguma pergunta algo mais específico sobre Mindfulness ou sobre essa prática ou sobre a paciência em si vejam que paciência e não julgamento estão juntos né eles caminham é como se fossem duas faces da mesma moeda tá certo então à medida que eu não tenho paciência eu percebo pensamentos julgadores né geralmente essa impaciência ela tá acontecendo junto com alguns pensamentos né em que eu tô uma autocrítica excessiva uma crítica excessiva aos outros e aí vem as sensações desagradáveis né que acompanham também esses pensamentos e esse estado de impaciência um estado mental né que a gente pode se colocar na vida dessa forma tendo mais cultivando mais ou menos a paciência isso é uma escolha que nós podemos fazer nós podemos nos nos auto-observar né e aos pouquinhos irmos aprendendo com essa experiência de auto-observação eu vou abrir o chat aqui a paciência tem que ser observada comigo mesma ou começo ou como reajo ao outro das duas formas né Marcela tá certo tanto em relação a você se você tá fazendo uma atividade por exemplo né um trabalho da faculdade ou se você tá dialogando com alguém e é aquilo você tá sentindo impaciente né como é isso é uma impaciência que diz de você mesma tá certo e é uma impaciência que diz da relação né ou da sua da sua relação com o que você tá fazendo ou da daquela relação né com a pessoa com quem você tá dialogando naquele momento pode ser algo mais voltado pra você quando por exemplo você quer apressar muito algo né e você não tá se permitindo fazer com mais calma né com mais com mais tempo né uma determinada atividade aí não envolve diretamente outra pessoa né mas mesmo quando envolve outra pessoa veja até que ponto também isso não diz de uma impaciência com você então fique livre pra observar e tirar as suas conclusões né e poder ir percebendo mesmo tá certo refletindo sobre o que você observa ok Josileide agradeço também né tá Carlos Anelita obrigada né pela generosidade de vocês ok Marília de ciências biológicas seja bem-vinda que bacana Engenharia civil Everton Mica Edson obrigada Direito Camila que bacana também espero que esteja fazendo sentido pra vocês Geógido de administração Michele sempre se cobra é uma tendência que todos nós temos a nos cobrar né a gente tá sempre tendo que fazer algo e da melhor forma possível né claro que é importante a gente dar o nosso melhor mas muitas vezes a gente cobra uma perfeição que não existe somos seres humanos isso não faz parte da humanidade a perfeição não combina com a humanidade então nesses casos aí aí talvez responda até um pouco da pergunta né da pessoa que fez antes desculpa eu não lembro o nome agora da impaciência consigo mesmo então ter paciência tolerar e aceitar o que foi possível fazer né sabendo que você deu o que podia fez o que podia ter feito o melhor que podia naquele momento então poder ser paciente consigo mesmo também passa por essa não cobrança excessiva um nível de cobrança ninguém vive sem né se cobrar ele é saudável mas quando nos domina e traz reações negativas sensações desagradáveis e nos impede de cultivar o bem-estar e de sermos digamos assim gratos até a nós mesmos pelo que a gente conseguiu foi capaz de fazer aí a gente já entende que não é saudável certo Camila eu me observo bastante com relação a isso mas ocupo um cargo profissional que tenho que avaliar atitudes poder avaliar não é que a gente não vai deixar de julgar a gente não vai isso faz parte da nossa mente do modo como a nossa mente funciona mas a gente pode não levar isso para todas as situações da nossa vida não fazer isso de uma maneira tão excessiva tá certo e isso acontece quando a gente se observa quando a gente está atento a isso né quando a gente se coloca mais de uma postura de observador do que de julgador isso envolve uma postura uma mudança de postura que é gradativa mas que é possível a gente adotar tá certo Lucas Macedo meditei todos os dias mas julgar julguei muito sim sim então não julgue o fato de ter se julgado continue se observando sabendo que a intenção é apenas aceitar né aceitar o que acontece eu realizei a prática do não julgamento e confesso que não foi fácil sim Michelle não é mesmo e é um processo então Mica Edson então devemos ter autocrítica mas sem dizer se ela foi boa mal ruim e eu estava pensando sobre isso ontem justamente o impacto desses julgamentos pois é quanto mais fortes eles são maior o impacto sobre a nossa sobre a nossa saúde mental né então tentar realmente observar se talvez eles não estejam sendo muito digamos assim muito incisivos se eles não estão sendo muito excessivos tá certo e muito duros então observe vamos ver o que mais aqui Rômulo concordou vamos lá fisioterapeuta aqui Joelza que bom Ana e Gabriela em biologia eu já falei né Eva certo período de serviço social que bacana gente é algo mais a gente poderia estar conversando sobre a paciência sobre o não julgamento também deixa eu só ver se eu tenho aqui algo interessante que eu anotei pra vocês então capacidade de esperar o momento certo né para certas atitudes de aguardar de aguardar em paz ter a compreensão que ainda não se tem obtido então é você poder esperar você poder se dar um tempo mesmo né pra que as coisas aconteçam ouvir o outro sem pressa né outra boa forma da gente cultivar então existem maneiras de a gente cultivar se observe e busque cultivar né ah eu vou estar hoje diante de tal pessoa eu sei que eu vou ter um momento com ela eu vou tentar ouvi-la sem pressa né sem pensar no que vai acontecer depois no que você precisa fazer depois que é dessa forma que a nossa mente acaba agindo com a gente né nos levando para o futuro ou para o passado né no futuro mora a ansiedade como eu já falei a semana passada no passado moram os pensamentos depressivos né então dificilmente a gente está no aqui e agora simplesmente fazendo o que precisa ser feito atento ao que está acontecendo né e essa é uma forma da gente se colocar diante das pessoas as situações e de nós mesmos né simplesmente estando presente mas não é tão simples assim a gente sabe que é complexo mas é possível Tatiana de enfermagem noturno que bacana André de direito Juliana de recursos humanos puxa arquitetura e urbanismo olha Amanda Smith de administração e que bom né ter vocês aqui que vocês possam levar para a vida de vocês tá certo essa prática assim como também essas atitudes e se auto observem mais essa mensagem que eu deixo hoje tá bom nessa semana nesses próximos dias em relação a paciência não é uma cobrança você só precisa ter a intenção de se auto observar em relação ao que lhe deixa mais ou menos paciente só isso e tentar cultivar a paciência ah mas eu não vou se eu não conseguir você vai observar que não conseguiu e se você não conseguir não quer dizer que você não possa tentar de novo e não possa conseguir tá certo e aí é o não julgamento né entrando em ação a não cobrança é o não julgamento e é isso gente acho que podemos ficar por aqui hoje espero que vocês tenham gostado da prática na próxima semana a gente vai fazer uma nova prática e também falar sobre uma outra atitude uma terceira atitude que eu não vou adiantar qual é tá certo então muito obrigada a todos vocês por terem junto comigo aqui hoje criado essa corrente né de autocuidado tá certo pra cultivar o bem-estar levem essa divulguem né esse momento de pausa pra quem vocês conhecem principalmente a quem possa interessar e toda segunda-feira eu vou estar aqui durante este mês pelo menos às 17 horas ah que bom então muito obrigada sintam-se abraçados né o abraço é dessa forma é muito bom reencontrá-los encontrar pessoas novas aqui se cuidem tá certo cuidem da vida que vocês têm com carinho com gentileza e até segunda e até segunda oi Micae Ebson obrigada também Amanda obrigada Marcela que bom Karen Josileide Camila Joelza o Hélida Anelita Anelita Iulica Tayana ah sim levem isso pra semana de vocês essa experiência Oi Lara beijão Carlos também e aguardo Joel aguardo todos Amanda Regiane beijos Vitor que bom legal Anelita faz mesmo faz bem só basta a gente se permitir espero que a nossa musiquinha não fale na próxima semana Cristiane beijos também esperar todos saírem tá bom obrigada Everton tchau mãe que bom ter minha mãe aqui e aguardo na próxima semana também é isso tô saindo gente tá bem quente aqui onde eu tô até lá tchau E aí 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 E aí